A carta de despedida de Dom Pedro II Estou bem velho, mas ainda consigo sentir as areias nas praias do Rio de Janeiro Ainda consigo sentir a brisa das manhãs e o cheiro delicioso de café Que só minha antiga terra era capaz de gerar Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo Conhecendo novas culturas e costumes Precisei viajar pelos continentes para perceber Que nenhum dos lugares que viajei era tão grandioso quanto o meu Brasil Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro Percebi que nenhum outro reino, império ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos Sei que não conseguia agradar a todos, mas lutei por quase 60 anos com as armas que eu tinha Tentei ser o imperador mais justo possível e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria Hoje, a única certeza que tenho é que se dependesse somente da minha pessoa Muita coisa teria mudado no Brasil, bem mais rápido do que se esperava Por que não resistir ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando Bem, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas Era previsível ter em minhas mãos a carta do meu exílio Do que o sangue do meu povo Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria Hoje, sinto que minha jornada aqui neste plano está bem próximo do fim Quando a minha hora chegar, irei me covar perante Deus O rei de todos os reis E agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro Quanto Iowa O rei de todos os reis